Tem a menina lá que estava narrando um tempo atrás aí, porra, criticaram ela, ela falou, só porque eu sou mulher. Ah, velho, porra. Cara, a gente quer ver gente competente no futebol, independente de ser mulher, de cor, de sexo. Cara, a gente quer ver gente competente. Eu ligo a televisão, eu quero ver um comentarista de qualidade, eu quero ver uma pessoa imparcial, uma pessoa que comenta com sabedoria, baseado no conhecimento dele. Hoje não. Hoje a gente coloca meia dúzia de imbecil lá, falando um monte de merda, falando do box to box, que ele aprendeu na escola, porque ele nunca esteve no futebol, da paralela cheia, aí quer falar que é feminista, que é machista. Cara, ninguém quer... Porra, a gente não quer saber disso. Eu quero ver o futebol, eu quero ver os comentaristas, que saibam o que estão falando. E o problema do Abel, cara. Abel, a galera tem inveja de você. Infelizmente, velho, é isso mesmo. O brasileiro, ele é invejoso. O brasileiro, esse papinho de que... Ah, quando o brasileiro vai pra fora do país, todo mundo gosta do brasileiro, do samba, do Pelé. Não gosta. Não gosta de brasileiro. O brasileiro é invejoso. O brasileiro tem fama de ser ladrão, corrupto. E é por causa desse monte de coisa aí.